Olá pessoal, agora aqui na Rua Amparo, no coração da Vila Prudente. Você que está chegando na Vila Prudente, tem o prazer de cair como eu caí nesse buraco aqui. Pouca vergonha, Rua Amparo, em frente o número 153. Você que está chegando na Vila Prudente, cai numa bosta dessa aqui, deixa o teu carro aqui. Isso não pode acontecer aqui na Vila Prudente. Chega da velha política, chega da política da velha, muda logo Vila Prudente. Mas muda, está aí ó, degrau na Rua Amparo, entrada aqui da Vila Prudente.